Nunca vejo você fazendo Rabadon, mano, é porque Rabadon, velho, ele é bom pra um campeão que depende se a skill dele escala muito com AP também, velho. Igual tipo o Veigar, o Veigar, todas as skills dele multiplicam legal com AP, e cada hora que ele dá Qzinho no Minion, ele pega mais AP. Pegando mais AP, ele vai buffar, o Rabadon buffa muito mais indo AP, né? Agora, o Fiddle não precisa disso aí. O Fiddle precisa de, por quê? Protobelt pra ter dash e chegar nos caras pra dar Fur. Precisa de zônias, tá ligado? Pra poder depois de usar as paradas, coisar. Corta cura no Fiddle quando o time precisa. É bom porque eu dou dano em área, tá ligado? Eu não sou campeão de matar só um, eu dou dano em área, mano. Se eu ultar os 5, eu mato os 5, né? Aí tipo, o Fiddle não precisa de Rabadon, saco? Vamos vendo isso aí, nós vamos ter que ver esse mistério aí. Deixa eu ver o que eu vou jogar aqui, mano. O Kong caindo. Sério, velho. Bom, vou de Fiddle porque é meu boneco, né, mano? Vambora. Tá, vamos lá, hein, mano? Fiddlezão do mesmo lado. Dá pra fazer os dois campos. Tem um Kong de Ignite TP no top, né, mano? Nossa Senhora. Caim, mano, como é o Zebolinha, acho que ele não vai invadir não, mas... Vamos guardar aqui pra precaução, né? Ó, dois campos de Fiddle, hein, galera? Alto ataque e mamada smite. Aí tem que dar mais dois alto ataque nele, ó. Um. Dois e mamada, vamos ver. Um mild. Aí, ó, dois campos com sucesso, hein, mano? Mano, nem vi onde o Kaiin startou, galera, mas... Aparentemente ele não me invadiu, tá tudo bem. Agora é cover pro bot. Let's go. Certeza ou... Mandar raia? Certeza. Valeu, amigo. Galera, meu flash foi feio, mas funcionou, beleza? É... Eu queria ser de cá pra cá, né? Acho que deu pra você esfragar ali. Porém, o jogo acabou em três minutos. Acabou o jogo. Acabou. Salve do Amumu. Nossa, acho que tem que ter a mãozinha, senão não sai, Botafé. Vem jogar comigo. Se tu fala isso no meu ouvido, eu me contorço todo. Mano, será que quando eu estiver com a minha amada, a futura mulher dos meus filhos, ela vai pedir pra eu mandar um salve do Amumu no ouvido dela, mano? Acho que não, né? Se ela pedir isso, você sai fora. Por que, touro reprodutor? Devolver a pergunta pra você. Vou devolver a pressão, né? Caralho, a man tá raia ali, tá na vibe, hein, mano? Ai, ser certo, hein, parceirinho. Calma, hein, que tá difícil, Brucinho, eu chegar, mano. Mandar um joinha pro Brucinho. Bom dia, Marquinhos. Manda um flashzinho pra mim, que desflouer. É só pegar, amigão. Mano, acho que o Brucinho ficou bravo comigo ali, galera. Mas, ó, eu vim pra cá, aí eu ia dar mamada pra dar fir no cara. Só que eu caí, entro na parede, aí ele deu minha visão. Aí, como é que o meu boneco vai de cá pra cá? Não vai, né, mano? Brucinho tiltou? Deus tem o melhor pra vida do Brucinho, mano. Ele sabe. Tá, a morte não sabe, hein, amigão. Esse aqui, ó. Tadinho. Aí, Brucinho, pega um aqui o Zinho. Agora o Brucinho respira. Relaxa o Cozinho. Né? Fala pro Brucinho, né, galera? Que nós pedimos pra ele relaxar o Cozinho. Aliás, pergunta se agora ele tá com o Cozinho relaxado. Vamos ver o que ele vai falar, né? Tipo, eu queria apertar R mid ou top e depois ir arauto, né, mano? Só que eu tô sem item de dano, né? Pode dar merda. Vamos ver. Como eu fiquei muito low, eu vou dar base, né? Já foi worth já, play, né? Bom, aqui seguimos, né? Nem usei a primeira pote, tive que vender. Poderia retar alto, mas acho que eu prefiro respeitar meus campos. Mano, farm os campos e é isso, hein? Esse vídeo tá só o suco, pôs. Já deixa o like e se inscreva. E o comentário. Jungle Gap, pô. Será que o Zebolinha se fudeu naquela play nível 3, né, véi? Deu muito ruim pro Zebolinha, véi. Tamo com top fedado, jungle fedado. AD carry fedado, porra. Vamos ver se tem dano. Caramba, ele vai conseguir sair vivo? Ah, tá. Não, imagina esse cara sair vivo, véi. Peraí, o Kong matou a Fiora? Vou dar dois pingue azul lá só pra... Ó o que que tá voltando, né, galera? Parece que falta cinco segundos pro meu R. E tem dois candango no bote? Peraí, então. Ó. Consegue tancar a torre? Ah, velho. A torre me agrou por causa do R, hein, mano? Acho que eu já ia morrer, né? Valeu, viu, João? Obrigado pelos seis meses com nós, meu nido. Mano, esse boneco ele é roubado sup... Ó, morreu! Esse boneco ele é roubado sup mesmo, mano? Essa Belvete, véi? Ó os itens que ele faz, tá ligado? Ó, vida, armadura, tab ninja e o cara, tipo, só vai pra cima, mano. Pô, eu queria pegar isso aqui porque a barricada tá acabando, hein, mano? Se der pra aproveitar. Aliás, não tem nem barricada pra nós pegar, só do top é uma, né? Ô, ontem eu fiz um negócio, galera, que eu nunca me senti tão vivo, véi. Na moral, eu fiquei com sede de vida. É ali que eu vou ter que contar essa pra vocês, hein. Deixa eu só pegar aquela barricada antes, como esse dá tempo. Não dá, né? Sexo? Quase, mano. Quase isso, hein. Valeu, viu, Yoshizera? Obrigadão pelo sub, filhão. Qual foi, canalha? Mano, ontem, né, eu consegui... Ontem era meu dia de folga, né, galera? Ontem eu consegui, né, dormir até nove da manhã. Isso é raro pra mim, mano, é muito raro eu passar das seis e meia, sete horas, né? Dormi até as nove. Cordei tranquilo, né? Já acordei com a minha mãe me dando uma notícia, pá, com aquela crocância. Aí eu fui, comprei umas barrinhas esses dias. Calma aí, véi, escuta o bagulho. A Esther já tá mandando ponto de interrogação. Nem escutou o bagulho, calma. Acordei, comi minha barrinha ali, tal. Comprei um negocinho de um iopró de açaí com banana, beleza? Comi uma barrinha, um... Tomei um ioprózinho de açaí. Show! Deixei dar uns 15 minutinhos. Fiquei relaxadinho uns 15 minutinhos, né? Apreciando a vida. Aí, mano... Lancei uma esteira pro meu pai, né, mano? Aí essa esteira, meu pai ainda não usou porque ele fez a cirurgia do olho lá. Então ele não podia usar. Falei, quê? Vou fazer essa esteira agora, mano. Falei, botei na minha cabeça, pô, vou fazer 10 minutinhos de esteira pra testar. Fiz 10 minutinhos, pá, eu falei, cara, esse negócio é bom, hein, mano? Aí fiz 15, falei, mano, vou fazer 20 minutinhos de esteira. Fiz 20 minutinhos, pá, 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 inclinei, sei lá o quê, velocidade 6, val. Aí depois da esteira, mano, fiz o cardiozinho. Depois que eu fiz o cardiozinho na esteira, fui tomar um banho gelado, né? Bem crocante, tava suado, eu fiquei pingando assim de suor. Fui tomar um banho gelado. Mano, eu saí desse banho, eu nunca me senti tão vivo. Eu acho que é porque eu nunca tinha feito um cardio pela manhã, logo depois de acordar, tá ligado? Eu nunca tinha feito isso, eu me senti muito vivo. Era só isso que eu queria falar aí, beleza? Nada, é o banho gelado? Eu também acho que foi o banho gelado, mano. Mas o fato de eu já ter feito cardio, já ter acionado, né? Botar a endorfina no corpo e tomar o banho gelado, eu acho que combô, né, velho? Mas foi gostoso, velho. Uma ótima semana pra todos nós. Então, mano, quem puder aí, galera, acordar cedinho, fazer um cardiozinho, velho, e tomar um banho gelado, coisa linda, velho. Aí eu botei na cabeça, mano, vou fazer isso mais vezes, né? Aí eu era daqueles, mano. Pera aí. Putz, pra que lado que eu saio, mano? Alguém me ajuda aqui? Quase, hein, mano? Esqueci o que eu ia falar. Marque, como você se vê quando for um rail? Ah, pergunta difícil, né, hein? Não sei, aí. Nunca parei pra pensar, não, né? Pensar eu te respondo. Meta demais, cardiozinho e banho gelado de manhã. Tu voltando, ativa a gritava com dengue. C. Valeu, viu, gordão? Obrigado pelos três meses de sub, meu lindo. Valeu pela brava. Mano, a Fiora tá viva até agora? Pera aí, o quê? Eu pressionei F2 e fui olhar pro chat, né? Aí eu vi o cara aqui, contra quatro, com um de vida. Ele matou os quatro? Eu tô olhando o cara, achando que ele ia morrer, tá ligado? Ó, galera, aquela inf que algumas pessoas não sabem. Meu regime de mana tá 3.4. Mas se eu entrar na jungle, ele vai pra 19, né? Então se eu tô sem mana, dou uma passeada aqui, ó. Já fico fumando pra luta ali daqui a pouco. E que o jogo só acabou, né? Bora lá. Não sabia aí. Mas é só pra jungle, né? É o smite que faz isso, pô. O itemzinho que você compra. Pô, tava achando que eu ia fazer mó, né? Gens, never die ali. Morrer igual um otário pra fonte. Eu fui patar o freshzinho ainda, pra dar uma sugada. Ó, Belvete, mano. Por que o boneco do cara tá dando dano, hein, mano? Ele buildou tanque, mano. Ele é suporte, velho. Que isso, velho. Valeu, Mr. Kran. Obrigadão pelo sub, viu, menino? Didi. Segunda do dia, segunda vitória. Cada dia mais perto do challenge, né? Aquela crocância. Desacreditado por vários, hein, mano? Não vai conseguir pegar esse challenge, hein, né? O que é isso? É isso? É isso? É isso aí, gente. É isso aí. Trata do dia. É isso aí.